Olá, gente! Eu sou o Hudson e hoje a nossa aula vai ser um pouco diferenciada, tá? Hoje a gente vai fazer uma sequência no chão, totalmente no chão. Então, por isso, eu vou pedir pra vocês estarem com uma calça, uma meia, até uma blusa pra gente dar uma sentada no corpo, tá bom? Então, vamos lá começar. Eu já vou iniciar na música, porque a gente vai fazer os dois lados. Então, eu vou fazendo e explicando, tá bom? Vamos lá. Vamos iniciar com o pé inteiro no chão. Cabeça. Pé. Voltando. Outro lado. Voltei. Mais um. Voltou. E mais um. Voltou. E pra meia pomba. Voltei. Ficou. E desceu. E subiu. E subiu. E. Subiu. E. Pra. Voltei. 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 Enchei. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, respira, sete, atua bem, um, dois, três, quatro, dez, vinheta, sete, 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 sete. Vamos lá. E voltei Vou começar a lado esquerdo Na lado Voltei, pé inteiro no chão Mais um E a mão do chão E a mão do picô Desceu Pelo mais um Chocolata Vem Trouxe Tira a parede para frente 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 Agora torce O tronco Do outro lado E troquei E fechou o outro lado Força no abdômen Tira a parede para frente Tira o pé do chão Os dois pés E voltei Bom, galerinha Por hoje é só Espera as aulas no grupo Quem ainda não está no grupo Procurar um dos professores Entrando em contato com a gente Porque a gente está passando o link Para vocês estarem entrando no grupo Muito obrigado E boa aula E boa aula